Música Galera, encerramos aí nosso passeio aqui em Nova Friburgo Agora a gente vai para... Conhecer o Motoponte Conhecer o Motoponte, que é... Na Serra E é um bar temático para motociclistas Vamos nessa Música 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 Mulherada tirando a foto aí Show Mostrar que as motos estão aqui pra vocês Cheio de motos Olha lá As motos pra cá Se inscreva no canal 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 Galera, esse foi o rolé da gente hoje aí pra Nova Friburgo e Motoponte, valeu? Obrigado aí por acompanhar Se inscreve aí no canal do YouTube Da Publix Show Nas redes sociais do Motogrupo Desocupados Com Z, valeu? Motogrupo Desocupados Instagram, Facebook E segue a gente aí no YouTube aí no YouTube aí, curte aí, comenta aí, ativa o sininho da notificação, tamo junto, abraço! E aí 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 Obrigado.